Elite começando aqui mais um vídeo E hoje eu vim trazer uma novidade Que chegou aí pra mim Olha a minha barba tá ficando massa Tô parecendo o Edu E hoje eu vim trazer aqui 3 novidades A primeira A primeira A primeira foi que Um trem que eu comprei chegou E um patrocinador aí Que é Que é inscrito no canal e mandou 2 presentes Pra mim, obrigado de coração E você que quer concorrer a miniatura Que não vai tunar aqui no canal Pra quem não sabe A gente vai tunar uma miniatura Um caminhãozinho miniatura E no final do tunamento eu vou sortear aí Se você quer ganhar Comente nos meus últimos 5 vídeos que eu vou estar postando Ontem eu postei um Antes de ontem Eu postei um, hoje eu vou postar outro E eu vou postar mais 3 Comenta nesses 5 vídeos aí Hashtag eu quero ganhar Que eu vou escrever seu nome num papel Eu vou sortear aqui ao vivo Quem vai ganhar miniatura tunada Então eu vou mostrar pra vocês aí Chegou aí pra mim Esse que foi um patrocinador que mandou Esses 2 bonés aí Boné top Então se você quer comprar esse boné aqui Eu vou deixar o link na descrição aí Black Bulls Black Bulls Ele mandou 2 pra mim Gostei demais Já vou desembalar um aqui Já vou usar E a última coisa que chegou aí Aí ó A nossa miniatura já chegou Um Volvo Caçamba Trucado E eu comprei esses 2 aqui ó Isso aqui só quem sabe vai lembrar da antiguidade Eu consegui achar ainda galera Pra vender isso aqui Isso aqui não vem mais não Quem brincou brincou Quem não brincou nunca mais vai brincar Comprei um caçamba E E esse boiadeiro aí ó Então eu vou tuner esses 2 pequenininhos também Só que esse pequeno aí Não vou sortear não hein Esse pequeno aí vai ficar de recordação pro canal O que eu vou sortear vai ser esse VMI Esse Volvozão aí ó Na caçamba Só que eu não sei se eu vou deixar caçamba ainda E Vão desembalar ele aqui né Pra naivê E né Já vai começar a tunar ele E Vou pegar um boneco já pra mim usar né Que eu vou já estrear E naivê vai tuner esses 2 pequenininhos aí também Então vamos lá Então a naivê vai desembalar aqui o nosso VMI Deixa eu ver se desembala ele aí R$24,90 custou Baratinho esse VMI Meu Deus Tá faltando um retrovisor Será que caiu? Será que veio sem? Sem retro não dá pra enxergar não Meu Deus Veio faltando um retro Parei que se dava furado Aí o retrovisão Aí ó Vou rir E já é muito rebaixar galera Muito Não vai dar pra narquear ele quase nada Ah não Vai dar pra narquear muito Eu vou posicionar a câmera aqui Pra ver o tanque Se ainda vai dar pra narquear ele E ainda já vai começar a desmanchar ele Pra começar a tunar Então deixa aí nos comentários O que você quer que eu faça Se eu deixe ele na caçamba aí E ponho uma lona Ou se você quer que eu tire a caçamba E alonga o chassi aí ó Vou alongar o chassi e ponho ele na carroceria Mas eu acho que na caçamba Vai ficar top também Tô quase deixando a caçamba Comenta aí Número 1 caçamba Ou número 2 carroceria Então eu vou posicionar a câmera aí Pra mostrar pra vocês O tanque não vai arquear ele Então vamos lá Isso aí ó O tanque não vai conseguir arquear Porque ele já é bem rebaixado Aí ó Já vai dar um style brabo Ou eu vou arquear ele até encostar a frente Mas acho que não Acho que eu vou deixar um tiquinho pêmo ver Então eu vou deixar desmanchê-lo ali Pra começar já arquear ele Já começar a atunar ele Então se você quer ele na caçamba Eu vou pôr uma lona aqui Se você quer ele na caçamba Digita 1 Se você quer ele na carceria de madeira Digita 2 Ou se você quer ele no baú Eu vou pôr outra opção No baú digite 3 Então vamos lá Aí ó O primeiro que a gente vai desembalar É o boiadeiro Isso aqui pra quem não sabe Isso aqui eu brinquei Quando eu tinha uns Uns 5 anos Já que tinha isso E eu custei achar Isso aqui eu comprei Foi numa loja ali O cara falou que isso nem vem mais Olha o comboio boiadeiro Olha o comboio boiadeiro Esse aqui vai ficar style Pra não entunar Vou mostrar aí Tem esse cavalo aqui verde Esse boi aqui Cavalo preto Um boi azul Esse cavalo roxo E essa vaca verde Eu vou mostrar aqui O outro caçambeiro Olha o preço aí Deixa eu ver se vai focar Não focou não 3 reais Foi barato Esse aqui Isso aqui é raridade Boneco de trabalhador Esse aqui é o lenhador Esse aqui é o garimpeiro Meu Deus Eu não acredito Tô parecendo um menino pequeno Quando ganho um presente Veio um cachorro Você quer que esse cachorro aqui Pastorei gado E vir um tambor de Pô água Lixo e tal Aí ó O caçambeiro Vai tunar ele até no talo mesmo Até a traseira ficar rebitada E meter dois para-choque nele O chassi tem que ter nada Galera eu vou desmanchar Tirar a caçamba aqui Tá aqui Sobrou só aí no chassi As rodas dele aqui é Separadamente Fudeu para o nosso lado Que vai ficar mais difícil Para nós arquear ele ainda Mas isso não é problema não Então agora eu vou ver se eu tirei ele aqui Tirei Ficou aí só o chassi Vou achar assim Meio que não é verquear Aí tá a cabine dele Hoje eu não vou Eu não vou mexer nele não Não vou cortar nada Vou só desmontar ele aqui Vou fazer o projeto Vai ser só uma palinha aí Do caminhão que a gente comprou E comenta aí No vídeo aí A cor que vocês querem Ou se você quer essa cor mesmo Essa azul Deixa aí embaixo Aí eu vou pintar na cor que vocês quiserem E A calceria se for ficar Essa eu vou deixar a branca mesmo Essa que vai ficar a branca E o chassi vai ficar a preto mesmo Vou dar só um talento nessas rodas aí Vou deixar elas um pouco cramadas Porque é o que liga né E vou deixar as da frente pretas né Porque vai ficar mais top Então vou arrancar as rodas aqui agora Vou arrancar tudo e já volto com vocês aí Beleza? Só no chassi Aqui tá as luzes rodadas à frente Ainda vai pintar as de preto Agora, agora, agora E aqui tá as quadras de trás Que por enquanto Ainda vai deixar as da cor original Só que vou tirar essas carlota aqui Porque eu vou Vou ver se eu acho um spray cromado Pra pintar elas Vou tirar as carlota aqui Ficou só no chassi do pneu mesmo E ó Tirei tudo já Agora Aqui tá as carlota As carlota Deixa eu fazer um teste aqui Só um minutinho Consegui Agora eu vou ali pintar elas De spray preto E as de trás eu vou ver que cor que eu vou pintar E já voltei com vocês com as pintadas Dá a frente aí já Com spray preto Agora eu vou ver se esse esmalte aqui Que eu peguei da minha mãe Mas não pega dessa mãe não Não dá briga Vou ver se eles pegam nessas aqui Pra essa ficar cromada E vou dar uma lixada nessas aí Pra tirar essas rebarbinhas de plástico Já mostrei pra ver se vai ficar bom Pra frente aí né Como eu mostrei Aí ó Eu vou tirar esse tanque aí Esse aqui usando uma serra Serra de cegueira de star hatch Eu vou tirar esse tanque Porque eu não quero ele Eu vou pôr um cromado pra vocês aí E eu não vou tirar esse aqui desse lado Esse aqui eu vou deixar Agora vamos meter ficha né Pra ver se não é que corta esse tanque Ixi O arco não cabe aqui galera O arco não cabe Vou ter que tirar a serra aqui ó Agora eu vou dar um acabamento aqui depois Dar uma cortada aqui certinha Cortar aqui E pintar E não vai alongar o chassi Não vai deixar o chassi mesmo Por causa que eu tô sem madeira aqui em casa E pra fazer de outro material não dá Mas ainda vai deixar bem tunado aí pra vocês Então tá aqui secando Então no próximo vídeo ainda vai fazer mais coisa Vou pôr o tanque Já vou arquear E até a próxima Valeu e fui E tchau